Bem-vindos ao canal, sou o Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil, e hoje é dia de apresentar para vocês as melhores opções, custo-benefício do mercado brasileiro para se comprar toca-discos, toca-discos novos. Tá pensando em comprar um toca-disco? Não compre sem ver esse vídeo, então assiste aí, vamos lá! Pessoal, antes de mostrar aqui as opções, alguns avisos, alguns lembretes. Primeiro, se você gosta do disco de vinil e tal, e tá querendo entrar nessa, ou já faz parte do disco do vinil, mas ainda não conhecia esse canal, deixa eu apresentar rapidinho, que o canal tiozão do vinil, nós somos especializados em mídia física, não apenas vinil, mas CD também, colecionismo, aparelhagem, dicas de manutenção, dicas de limpeza, ou seja, todo o conteúdo aí voltado para o colecionismo de disco de vinil, de mídia física, de música e também de CD. Então considere se inscrever no canal para acompanhar aqui os vídeos, as novidades. Muito bem, o mercado brasileiro aí de aparelhagem, toca-discos e tal, tá meio difícil. Por quê? Porque todos os aparelhos que a gente tem à disposição para adquirir são aparelhos importados, e isso faz com que exista uma série de encargos e impostos que são cobrados e sobre o valor desses aparelhos. Tem aparelhos aqui que você tem a possibilidade de conseguir no exterior a preços mais em conta, se você tiver os meios de fazer isso. Mas aqui nesse vídeo nós não vamos tratar de importações, nós vamos falar de aparelhos que estão aí nas lojas brasileiras disponíveis para que a gente possa adquirir, tá? Mas sim, são todos importados porque não há produção nacional de equipamentos novos. Outra coisa importante mencionar, não vou falar aqui daqueles aparelhos do tipo maletinha, tá? Inclusive fiquem atentos aí que esses aparelhos do tipo maletinha, como tem muita gente falando mal e tal, eles estão disfarçando agora, lançando ele no formato de mesa, tá? Mas é o mesmo aparelho, mesmo sistema, mesmo braço, mesma agulha, mesmo prato, é tudo igualzinho, só muda que em vez de ser uma maletinha que está meio queimada aí no mercado, eles estão colocando agora numa mesa, mas é ruim do mesmo jeito, tá gente? Eu não vou falar aqui, a questão não é snobismo, não é puxa vida, menosprezar, de jeito nenhum, a questão é que esses aparelhos são mais baratos, são mais em conta, mas dão um custo muito mais alto para nós no final das contas, porque corre o grande risco deles destruírem os seus discos. Então imagina, você vai comprar um disco de vinil novo, 150, 200, 300 reais, vai botar num aparelho desse? Não tem condição, hein? Por quê? Por dois motivos principalmente. Primeiro, o peso do braço sobre o disco é excessivo, é muito alto. Segundo, ele não tem sistema de anti-skating, não é que não tem regulagem apenas, não tem, mas não é nem esse o ponto mais sério. O ponto mais sério é que ele não tem mesmo anti-skating, o anti-skating é um sistema que o braço vai correndo para o centro do toca-disco, forçando os sucos e com grande possibilidade de romper. Então esse risco existe, você pode fazer um teste lá, você vai botar um disco virgem ou um CD ou um LD e põe a agulha lá, você vai ver que ela vai correndo para o centro e essa força é exercida no teu disco, novinho, 200 reais. Pode romper ali, aí estraga o disco e é irrecuperável, tá gente? E outra coisa, a qualidade de áudio desses aparelhos também é terrível, terrível. Não vai te dar uma boa experiência na apreciação musical, no disco de vinil, você não vai conseguir ter qualidade auditiva nesses aparelhos, não tem como. Então pra que, gente? Então esses aparelhos eu não recomendo pra ninguém, nem pra quem tá iniciando, não vale a pena nem pra quem tá iniciando. Então esses aparelhos aqui não vão entrar nas dicas. Se você quer entender um pouquinho melhor do que eu tô dizendo, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou deixar também na descrição, no primeiro comentário, pra você dar uma checada, pra você vai ouvir, porque eu já tive esses aparelhos maletinhos e posso atestar que a qualidade é muito baixa. Sem falar a qualidade dos materiais, né? Que são materiais muito frágil, que estraga fácil, ou seja, não vale a pena. Talvez você assiste esse vídeo e pense, puxa vida, mas esses aparelhos aí são meio pesados pro meu bolso e tal, mas aí o que acontece? Você vai ter que entrar no mundo dos usados, né? E no mundo dos usados é difícil, ainda mais pra quem é inexperiente. Então, pra te ajudar também nessa situação, eu fiz um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar no card, vou deixar na descrição, dando várias dicas preciosas pra você avaliar um aparelho usado, tá certo? Então confira lá se usado é o teu caso, se você quer cogitar, pegar um usado, cheque esse vídeo que é importante. Ok, avisa os dados, vamos agora para as dicas de hoje. Ah, antes, rapidinho, rapidinho, eu achei, fazendo a pesquisa aqui pra esse vídeo, uma oferta, uma opção curiosíssima, uma que eu vou deixar aqui como bônus, parece muito interessante. Então não perca, no final desse vídeo, uma dica bônus surpreendente. Eu me surpreendi, hein? Acompanhe no final do vídeo. Muito bem, pessoal, vamos começar a nossa lista com aquele que é o mais em conta, o mais em conta de todos aqui. É o mínimo que dá pra recomendar, pra você ter um mínimo de qualidade, tanto de equipamento, quanto de som, né? E é o AT-LP60, que é esse aqui da Audio-Técnica, que é um aparelhinho pequeno, cabe em lugares pequenos. Você tem lá uma cápsula magnética, uma agulha de boa qualidade, um braço reguladinho, tanto no peso, quanto no anti-skating, pra que não haja problemas aí com o seu disco, tá certo? Então ele não vai destruir. Porém, ele também não vai permitir melhorias, né? Não vai permitir que você faça upgrades, nem agulha, nem na cápsula Bluetooth. Isso é importante pra aqueles que querem praticidade. Por quê? Porque você pode conectar o seu fone de ouvido Bluetooth ou a sua caixinha de som também direto nele. Aí tá resolvido. Você faz essa conexão e pode curtir seus discos sem problemas. Porque sim, aqui você não consegue ouvir só tendo o toca-disco, tá? Ele não tem caixa de som embutido, não tem nada disso. Você vai precisar de outros equipamentos. O ideal é que você tenha um sistema de som mais completo. E eu vou dar uma dica pra você de um vídeo de quais são os equipamentos necessários pra você curtir um disco de vinil, além do toca-disco, né? Então eu vou deixar no link aqui na descrição também. Mas se você quer uma solução bem simples e a mais barata possível é você ligar a sua caixinha Bluetooth ou o seu fone de ouvido Bluetooth. Mas não espere lá grande qualidade nesse aspecto, tá? Mas que dá, dá. O que mais que a gente pode dizer aqui? Você tem o pré-abificador embutido, o que também é uma economia aí. Você não vai precisar adquirir outro externo, tá certo? Esse aparelho aqui, ele costuma entrar em promoção. Raramente baixa de mil reais, tá? Ele vai de mil a mil e quinhentos, geralmente. Em promoção você consegue mil e cem, mil e trezentos. É o que tem de mais em conta pra ouvir disco de vinil. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra você. Caso você queira dar uma olhada na Amazon, como é que tá o preço hoje que você está vendo, tá? Fique atento com a vantagem, porque ele não é bivolt. Então você tem que ver se é 110 que você precisa ou 220. Outra coisa, ele é automático, tá certo? O que significa isso? Significa que ele inicia o seu processo e finaliza o seu processo automaticamente. Ou seja, você pode começar a ouvir seu disco simplesmente pressionando o botão. O braço e a agulha automaticamente se direcionará para o início do disco, tá bom? E ao final do disco, o braço retorna pra base e desliga o toca-disco. Isso significa dizer que ele é automático. Tá legal, pessoal? Então esse aqui é bem prático. A TLP 60. Outra coisa interessante. Caso você queira um outro similar, na verdade é igual. É praticamente o mesmo aparelho, mas é uma questão de preço. De repente vale a pena você dar uma olhada também, porque ele pode estar mais em conta. O Denon DP29F. Tá vendo uma imagem dele aí? São aparelhos idênticos, tá? Só muda a marca e algum detalhe no chassi, mas a construção é a mesma. Os aparelhos são praticamente os mesmos, tá? Então dá uma olhadinha no preço. Aquele que tiver mais em conta pode, de repente, ser uma melhor opção. Ok, a Denon também é uma boa marca e nós vamos indicar os aparelhos deles aqui. Segundo da nossa lista é o Audio-Técnica TLP3BK. Tá certo? Também é importante observar a voltagem, porque ele é 110 aqui ou 220 tem que comprar correto, tá bom? Ele é um tocadiz superior ao que nós vimos anteriormente. Então eu vou ver aqui que nós temos regulagem de skate, regulagem de contrapeso. Você pode substituir a shell, você pode substituir a cápsula e agulha, colocar melhores com o tempo, fazer upgrades por tanto, tá bom? Ele também tem pré-amplificador embutido e chaveável. Você pode também desativar caso queira utilizar uma entrada fono de um receiver, por exemplo, tá certo? Ele tem prato de ferro fundido, vem com uma mantinha de borracha, um borrachão, né? É bem bacana esse aí também. Ele é todo de plástico, mas é bastante eficiente, bastante robusto e com materiais de qualidade. Outra coisa bastante interessante também mencionar é que esse aparelho permite que você utilize duas categorias de cápsulas, que é a Moving Magnet, que é a mais comum, e a Moving Coil, tá? Que é uma mais cara, mais avançada. Se você precisar, quiser fazer um upgrade na cápsula com uma Moving Coil, você tem que trocar essa chave aí, tá bom? Isso é um recurso bacana, nem todos tocadiz têm isso, viu? Então, é um recurso interessante mesmo. Mas ele não tem Bluetooth, Bluetooth não tem, então você vai precisar ter um kit de caixas, tá bom? Para anexar aí um kit de caixas amplificadas ou passivas, mas aí você vai precisar de um amplificador, tá bom? Vamos falar agora desse elegante toca-discos da Denon, o DP-300F. Também tem que observar a voltagem, se você prefere 110x20, dá uma olhada aí, hein? Então, esse também é um aparelho Belt Drive, que funciona por correia. Porque todos que nós vimos até agora são Belt Drives, tá? Por correia. O que não necessariamente é algo ruim, tá? Ele é totalmente automático também, você basta pressionar o botãozinho para iniciar, que ele já vai iniciar todo o funcionamento do toca-discos e botar o discão para tocar. Certo? Também vem com pré-endudido. Vem com cartucho de qualidade, uma cápsula de qualidade. E também não possui Bluetooth, tá bom? Esse aqui não dá. Para você utilizar esse recurso, bastante elegante. Aí mais uma opção para você, link na descrição, você consegue adquiri-lo na Amazon também. Vamos indicá-lo novamente, o Audio-Técnica TLP120. Esse é um aparelho consagrado, que muitos colecionadores possuem. É um aparelho bastante completo, com muitas regulagens, muitos recursos. Boa qualidade, robusto. Vem com pré-embutido. Ele é Direct Drive, motor com pino central. Vem com uma ótima cápsula, agulha. Vem até com pitch, para você fazer serviço de DJ. Embora ele seja muito simples para DJ, não seja robusto o suficiente para DJ. Ele tem, inclusive, regulagem de torre. É bastante difícil encontrar um equipamento desse. Um recurso desse em toca-discos. Muita gente tem e garante que é de qualidade. Outra coisa importante a dizer, existem outros aparelhos no mercado que são idênticos. E eu recomendo da mesma forma. Só muda a marca, mas a fabricação, até se não me engano, é a mesma empresa. Que são o Pioneer PLX500. E o Reloop RP2000 é o mesmo aparelho, praticamente, só muda a marca. Aí eu conselho você a dar uma checada nos valores. Aqueles que forem mais em conta, vale mais a pena, porque o aparelho em si são os mesmos. Mais um áudio técnico aqui para recomendar a vocês. Esse aqui é um modelo mais classudo, mais elegante. Tem uma mesa simulando ali madeira. Um braço de alta tecnologia. Vem com uma agulha, cápsula um pouquinho mais avançada do que o ATL IP120. Ela é totalmente manual. O que para a audiofilia é a melhor opção, tá? E toca-discos automáticos. Não são muito bem vistos para quem busca qualidade. É mais um recurso prático do que para oferecer qualidade. Mas esse aqui oferece uma qualidade de materiais, principalmente, excelente. Tem um prato profissional anti-ressonância, cabeçote universal, que você pode substituir por a sua cápsula, agulha, estrutura venting. Tem regulagem anti-skate, tem regulagem contra peso. Esse braço dele é o destaque, realmente. A base é de MDF, mas tem um revestimento de boa qualidade ali, de nogueira. Grande aparelho, tá? Esse aqui tem pré-amplificador embutido, tá bom? Você pode utilizar uma entrada auxiliar normal, não precisa ser uma entrada fono, caso prefira. Economiza uma grana aí, se for o caso. Mas a gente sabe que quando você chega nesse padrão aqui, né? De aparelho, toca-discos, você vai querer, né? Um pré-amplificador externo, que realmente oferece mais qualidade. Então, aqui nesse nível de toca-discos, ele até oferece o pré-amplificador, mas é mais legal você pensar num externo, né? Bacana esse aqui, bonitão. Um queridinho aí, dos audiófilos também, é a marca Project, né? Esse aqui é o Essential 3, que você consegue, inclusive, em várias cores. Ele é belt drive, vem com um braço, que é o destaque, né? A cápsula e agulha do Ortofon, M10. Regulagens fantásticas também, um material de primeira qualidade. Além de muito elegante também, muito bonito. Vem com tampa, tá, gente? Não aparece aqui na imagem, mas tem tampinha assim. Só que esse aqui não tem pré-embutido, tá? Esse aqui não tem pré-embutido. Como eu falei pra vocês na dica anterior, quando você chega nesse nível de aparelho aqui, você quer que os outros aparelhos dos seus sets de som também sejam dedicados, né? Tem um anti-skate de regulagem manual ali, bem interessante por meio de sistema de linhas e pesos. É bem sofisticado esse aparelho, bem bacana. É uma opção aí que você encontra no mercado nacional, olha só. Link aqui na descrição pra você dar uma conferidinha. Outro que eu sempre recomendo, né, é o Rega, né? A marca Rega, marca inglesa, britânica, muito bacana. E o aparelho de entrada deles é o Planar 1, né? Que é o mais em conta. Você até consegue, no mercado livre, coisa e tal, num preço mais ou menos no nível do project que eu mostrei ou do audiotécnica, né? Ele é bastante elogiado aí pela incomparação. Em vários reviews que eu assisti, comparativos, ele costuma sempre se dar bem. Como sempre, há críticas, né? Todos os aparelhos que você for citar alguma coisa vai ter sua crítica. Mas o Rega, ele coleciona mais elogios do que críticas, tá certo? Fica aí como uma opção. Esse daí eu não achei na Amazon, não. Mas eu já vi ele no mercado livre. Agora, chegando naquela parte do vídeo bônus, né? Pra quem ficou até aqui e se deu bem, hein? Eu vou falar pra vocês agora de dois aparelhos. Um que é consagrado, que de repente vale a pena você dar uma olhadinha pra importar. Porque eu não consegui localizar em nenhuma loja do Brasil. Mas se você conseguir importar, ele costuma estar num preço legal, assim, né? Ele costuma estar em torno de 200 a 250 dólares, né? Que é o Fluence, que é uma marca que tá crescendo muito no gosto dos colecionadores. E o modelo de entrada deles é o RT81. Você tem uma linha toda que mais da RT81, então é o 85. Mas o RT81 é o mais em conta. E ela é muito bonita, muito elegante. Bons materiais, boa qualidade. Ele é bem legal. Dá uma conferida. E o outro, eu queria mostrar pra vocês, que é uma surpresa. Eu fuçando aqui na Amazon. Eu achei por acaso aqui. Na verdade não é nem um toca-disco, mas é um set completo aqui. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha que interessante. Ele vem com as caixinhas de som, inclusive. Ele vem aqui com o nome de caixa de música. E é um kit completinho, olha só. Vem com o toca-discos e as caixinhas amplificadas. É claro que a gente olhando aqui, não dá pra botar muita fé nessas caixinhas aí, de que elas vão dar grande potência, né? Mas olha só que interessante. Olhando aqui o braço, principalmente. Olha só a robustez desse braço. Lembra muito o Project, né? Olha só. E a cápsula de agulha de qualidade também. É para semelhante àquela do ATL IP60X. E é bacaninha. Então, você tem aqui um sisteminha completo. Olha só. Num preço, não vou dizer que é barato, evidentemente. Mas é mais barato do que alguns toca-discos que eu mostrei aqui hoje. Olha. E ele vem com esse sistema. Eu não conheço a marca, tá? Diz aqui que é uma marca WENQJ. Eu até dei uma pesquisada aqui. Não localizei nada, tá? Não sei. Então, eu não sei se isso aqui vale a pena recomendar. Aqui as medidas e tal. Mas, observando as imagens, eu fiquei surpreso com o sistema de antiskating também. A não ser que lá é decorativo, né? Porque tá faltando ali o pezinho, né? Você tá vendo aqui, ó? Tá faltando o pezinho ali, ó. Pra fazer o antiskating mesmo, né? Imita o sistema da Project. Olha só. Mas, pra você considerar. Não vou dizer que eu recomendo, não. Mas, foi uma surpresa. Tá aqui, ó. Aqui tem um fiozinho. Onde tá o pezinho. Tá aqui. É um sisteminha. Interessante. Interessante. Num preço razoável. Já que vem completão. É só ligar e botar seu disco lá. E já era. Será que vale a pena? Me diga aí nos comentários o que você achou. Parece bom. Parece bom. E num preço competitivo, eu diria. Beleza, pessoal? É isso, então, pessoal. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Que tenha te ajudado aí. A escolher o seu próximo toca-discos. Ou o seu primeiro toca-discos. Lembro você que o canal do Tiozão do Vinil. É especializado aqui em colecionismo. Principalmente de vinil. Mas não apenas. Também DVD, CD, Blu-ray. E música de uma forma geral. Considere se inscrever no canal. Para acompanhar as dicas. Que tem mais de 600 vídeos aqui já. Sobre esses assuntos todos. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.